Vamos no clima dos Jogos Olímpicos. É que a tocha olímpica chegou ontem ao interior do estado do Rio de Janeiro, mas a recepção dos moradores de Angra dos Reis não foi muito calorosa não, hein? Uma manifestação no bairro Japuíba interrompeu o revezamento por questões de segurança e em um certo momento o fogo olímpico chegou a ser apagado. Os manifestantes cobravam melhorias na cidade, uma criança foi levada para o hospital com ferimentos, não há informações sobre o estado de saúde dela, agora pelo amor de Deus, né? Manifestar tudo bem, mas violência não, violência não porque tá aí uma criança vítima, né? A tocha vai seguir, a criança tá ferida.